Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Revelado aí tá galera, a questão aí do Goste lendário, tem foto nova aí, vou mostrar a fonte, vou mostrar tudo bonitinho que eu sei que vocês gostam de saber a fonte, e bora conferir comigo e vocês falam o que acharam do visual do Goste lendário, gente, confere comigo. Primeiro lugar rapaziada, tá bem aqui a foto tá, eu deixo os créditos pro Atchan e pro DH e CodM News, que encontraram aí nos arquivos do game tá, a foto do Goste lendário tá gente, e aí dá pra gente ver ele com o cachorro, e gente, o que vocês acharam basicamente desse Goste lendário? Galera, vocês curtiram, acharam diferente, acharam bacana? Galera, deixa no comentário a opinião de vocês em relação a ele tá, e galera, sinceramente falando, eu curti, imagino que ele vai tá muito massa, ele até lembra um pouco o Mace lendário né galera? Se parar pra gente perceber. Agora, pode ser que mude? Pode galera, sabe como que é vazamento? Mas, eu boto fé aí no Atchan, boto fé nos caras que acham dentro do arquivo do sistema do jogo, eu acredito que não vá mudar muito não tá gente, eu acredito que seja ele mesmo aí, porque as fontes é confiável. Agora galera, basicamente, também tem outra coisa que me chama atenção, que é o seguinte tá, ele tá na foto com o cachorro, como vocês podem ver, e o cachorro tem essa animaçãozinha tal, bacana, então acho que vai ser bem legal tá gente, pode ser que mude, como eu falei? Claro né gente, é vazamento, mas como os gringos aí já achou no sistema, já falou que tá confirmado, acho um pouco difícil mudar tá gente, eu acredito que vai ser basicamente esse o Goste lendário, e a animação dele aí, como vocês viram, tem um cachorro tal, tudo bacana, esse Goste que tá na gameplay aí galera, que eu deixo os créditos pro Alian, ele é o Goste da primeira temporada tá, eles colocam assim só pra poder mostrar a animação do Goste tá gente, então aí isso daí é igual quando veio o mês lendário né, veio o mês lendário, mostrava como um mês comum, aí depois que chega a gente já sabe qual que é, mas pela foto aí galera, do Goste lendário, e deixa o crédito aí pra galera que achou no arquivo do sistema do jogo, deixa o que vocês acharam tá gente, se vocês curtiram ou não aí a questão do Goste lendário, eu particularmente curti gente, mas aí quero saber a opinião de vocês tá gente, então basicamente é isso, espero que vocês tenham curtido, foi achado no sistema do game aí, deixei a fonte, tudo bonitinho pra quem quiser, e galera, deixa no comentário o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, esperavam mais, quero saber a opinião de vocês tá gente, e lembrando que essa semana vai começar a vazar tudo tá gente, então basicamente a semana inteira vai ter vazamento, vai ter novidade, e acho que lá pro fim de semana talvez vaze o passe, todos os personagens, vaza todas as informações aí tá gente, então ótima tarde pra todo mundo, tamo junto aí, as fontes é confiável, acredito que seja ele mesmo tá gente, é nóis! Tchau, 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 tchau!